Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Tão de repente você chegou em minha vida Andava tão abatida, fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos Alguns deles proibidos de você ficar comigo De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Quantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo de saudade, amor Tão de repente você chegou em minha vida Andava tão abatida, fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos Alguns deles proibidos de você ficar comigo De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Quantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo de saudade, amor Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo de saudade, amor Alô Sandro Alegro, juntinho com os chapadeiros do forró Simbora garoto, esse é chapadeiro também Simbora chapadeiros falando de amor Quem sabe em você, vivia você, amava você, era só você e eu O nosso amor particular, o nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou, o sonho acabou Você me deixou, uou, uou Mal sabe quanto eu chorei, agora que eu recuperei Aí me liga e me pergunta onde eu tô Aí desiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz Você era feliz Você era feliz E não Sabia Quem sabe você Vivia você Amava você Era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou Você me deixou, uou, uou Mal sabe quanto eu chorei Agora que eu recuperei Aí me liga e me pergunta onde eu tô Aí desiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Você era feliz Você era feliz Você era feliz E não Sabia Alô, Sandro Eletro Juntinho com os chapadeiros do forró Simbora, garoto Esse é chapadeiro também Aí me liga e me pergunta onde eu tô Aí desiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Você era feliz Você era feliz Você era feliz E não Sabia Já mais uma dos chapadeiros do forró Simbora Mário Pantoso Era só aí Original A lua e o sol A terra e o mar Eu e você A noite e o luar Os corpos se tocando O amor está no ar Se for um sonho Eu jamais quero acordar Pena que não posso ficar mais nem um minuto Tenho que partir e deixar você assim Antes do sol se for Vou lembrar de ti O nosso amor jamais terá um fim Um pequeno adeus Em breve voltarei Pra sonhar Acordar com você Nos braços meus Com pensamento em você Sempre onde eu for Do amanhecer Do amanhecer até o sol se pôr Alô especial Nosso amigo Hermínio Costa Alô Hermínio Costa Bota pra buê Simbora Vamos nessa Segura o batidão A lua e o sol A terra e o mar Eu e você A noite e o luar Os corpos se tocando O amor está no ar Se for um sonho Eu jamais quero acordar Pena que não posso ficar mais nem um minuto Tenho que partir e deixar você assim Antes do sol se for Vou lembrar de ti O nosso amor jamais terá um fim Um pequeno adeus Um pequeno adeus Em breve voltarei Pra sonhar Acordar com você Nos braços meus Com pensamento em você Sempre onde eu for Do amanhecer Do amanhecer até o sol se pôr É os meninos da chapada Chapadeiros do forró Balando de amor Simbora Simbora Pena que não posso ficar mais nem um minuto Tenho que partir e deixar você assim Antes do sol se pôr Antes do sol se pôr Do amanhecer Do amanhecer até o sol se pôr Pode chamar que a gente vai Beleza? É 62-996-8504-90 Chapadeiros do forró A pegada é sucesso E se quiser um tal picante Um baladeiro em tão romântico Que só pensa em pegar Sem se apegar Pode vir, pode vir E se quiser um tal picante Um chapadeiro em tão romântico Que só pensa em fazer Amor Até o amanhecer Chapadeiro do forró É sucesso novo, moçada Alô meu parceiro mais cantoso A nossa vez Bora balançar Todos me conhecem Todos me conhecem Mas não sabem Nem de onde eu vim Melhor nem saber A quem já me conhece Eu me esclareço Meu sistema é assim Eu vou logo dizer Calça apertada Dinheiro no bolso Não ligo pra nada Me chamam de louco Eu quero é curtir, divertir Eu quero é viver E se quiser um tal picante Um baladeiro em tão romântico Que só pensa em pegar Sem se apegar Pode vir, pode vir E se quiser um tal picante Um chapadeiro em tão romântico Que só pensa em fazer Amor Até o amanhecer Todos me conhecem Mas não sabem Nem de onde eu vim Melhor nem saber A quem já me conhece Eu me esclareço Meu sistema é assim Eu vou logo dizer Calça apertada Dinheiro no bolso Não ligo pra nada Me chamam de louco Eu quero é curtir, divertir Eu quero é viver E se quiser um tal picante Um baladeiro em tão romântico Que só pensa em pegar Sem se apegar Pode vir, pode vir E se quiser um tal picante Um chapadeiro em tão romântico Que só pensa em fazer Amor Até o amanhecer E se quiser um tal picante Um chapadeiro em tão romântico Que só pensa em pegar Sem se apegar Pode vir, pode vir E se quiser um tal picante Um chapadeiro em tão romântico Que só pensa em fazer Amor Até o amanhecer Amor Amor Chapadeiro do forró Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rolando sem direção Eu vou Cerco sem radar Voando a procurar Quem sabe um indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Amargo é o mundo Sem você Você me torpeceu Me desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar Chapadeiro do forró Se é pra falar de amor a gente fala E é só É só me recompôs Mas eu nem sei quem sou Nem falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rolando sem direção Eu vou Eu vou Cerco sem radar Seja o que Deus quiser Eu sei Amargo é o mundo Amargo é o mundo sem você Você me torpeceu Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar Voltar, chapadeiros, a pegada é sucesso, meu irmão. Você me torpeceu e desapareceu, vou ficando sem ar. O mundo me esqueceu, o sol escureceu, vou ficando sem ar. Você me torpeceu e desapareceu, vou ficando sem ar. O mundo me esqueceu, o sol escureceu, vou ficando sem ar. Esperando você voltar. Querendo não é poder, se fosse eu estaria com você. E não na mesa desse par, engolindo o sono pra ninguém ver. Querendo não é poder, se fosse diferente eu até faria. Acordaria pra te amar, dormia te amando todo dia. Olha moçada! Tô chapadeiro do forró, a pegada é sucesso! Sucesso novo! É pra tocar em todas as plataformas digitais. Cara, a metade, a metade da laranja que eu acreditei. Minha almazinha, meu ponto seguro e tudo que sonhei. Se é que existe tudo isso aí, é claro que não foi feito pra mim. Não foi não, tá aí de novo nessa ilusão. Querendo não é poder, se fosse eu estaria com você. E não na mesa desse par, engolindo o sono pra ninguém ver. Querendo não é poder, se fosse diferente eu até faria. Acordaria pra te amar, dormia te amando todo dia. Querendo não é poder, se fosse eu estaria com você. E não na mesa desse par, engolindo o sono pra ninguém ver. Querendo não é poder, se fosse diferente eu até faria. Acordaria pra te amar, dormia te amando todo dia. E agora pra cantar com a gente, meus mano, meus brother. Forrozão, balança o povo, chega mais moçada. Alô meu parceiro Kleber, tamo junto hein. Forrozão, balança o povo e chapadeiros do forró. Quebrando tudo, macho ré. Cara, a metade, a metade da laranja que eu acreditei. Minha alma gêmea, meu porto seguro tudo que sonhei. Será que existe tudo isso aí? É claro que não foi feito pra mim. Não foi não, caí de novo numa ilusão. Querer não é poder, se fosse eu estaria agora com você. E não aqui na mesa desse bar, engolindo o choro pra ninguém ver. Querer não é poder, se fosse diferente eu até faria. Acordaria pra te amar e dormiria te amando todo dia. Querer não é poder, não aqui na mesa desse bar, engolindo o choro pra ninguém ver. Querer não é poder, se fosse diferente eu até faria. Acordaria pra te amar e dormiria te amando todo dia. Querer não é poder, engolindo o choro pra ninguém ver. Querer não é poder, se fosse diferente eu até faria. Acordaria pra te amar e dormiria te amando todo dia. Querer não é poder, se fosse eu estaria agora com você. E não na mesa desse bar, engolindo o choro pra ninguém ver. Querer não é poder, se fosse diferente eu até faria. Querer não é poder, se fosse diferente eu até faria. Querer não é poder, se fosse diferente eu até faria.